Hoje no Minecraft é o amor proibido de Miraculous Ladybug e Cat Noir estão apaixonados E bom, Goten virou Cat Noir Agora eles tem que salvar o mundo Enquanto vivem um amor secreto Será que vai dar certo? Deixa o like e se inscreve Nossa, que noite é essa? Tá bem sombria Acho que eu vou entrar pra dentro de casa Que é tudo mais seguro Quem tá batendo na minha porta Nessa hora da noite? Tá, isso me deixa com bastante medo Tá, vamos com calma Desce Mais um degrau Mais um degrau Goten! Você viu isso? Bateram na porta Vai atender Hã? Por que você tá mandando eu ir atender? Pode ser um cara estranho Mas eu tenho certeza Que é algo que vai mudar as nossas vidas Hã? Tá falando sério? Bom, não sei o que ele tá falando Deve ser verdade Vou abrir a porta então É, caramba Que isso? Nossa, é diferente Eu nunca vi algo assim na minha vida Parecem ser Bom, itens Peraí Que que é isso, Goten? Vou pegar e levar aí pra você Me parece ser uma espécie de bancada de itens Mas ela é bem diferente do normal Pronto Olha só Você finalmente terá que escolher Hã? Como assim terá que escolher? Você, Goten É um Miraculous Hã? Que isso? Eu não sou um Simpsons Você tá viajando, cara Eu disse Miraculous Ah, tá Mas o que é isso? Miraculous são heróis Protetores de suas joias E você terá que escolher Uma das joias Miraculous Pra ser sua Hã? Uma dessas? Bom, eu tô vendo que algumas são de abelha Outra tem um símbolo de flor Tem até uma pulseira azul ali Mas eu percebi que tem um anel aqui no meio Mas eu percebi que aqui no meio tem dois brinquinhos E parece que um anel ali também Esse é o Miraculous gato Que te transformará em um herói Hã? Como assim? Ai, cara Eu ganhei um uniforme maneiro E Goten O que você tá fazendo isso aí na minha cabeça? Eu sou o Miraculous gato E você é o detentor da joia Por isso consegue se transformar em um herói Agora precisamos salvar aquela garota Hã? Tem uma garota em perigo? Com certeza Esse anel na sua mão é o anel da má sorte Sempre que você utilizar ele Alguma coisa ruim vai acontecer Mas não com você Hã? Hã? Uou, interessante Tá Será que eu consigo pular alto? Hã? Agora fiquem na dúvida É hora de testar Ai, ah! Hã? 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 É, parece que sim Eu consigo pular alto Hã? Pera aí É aquela menina que tá em perigo? Quer dizer Tem um cara falando alguma coisa pra ele Aquele é o Borboleta Hulk Moth Hã? Hã? Como assim? Borboleta? Sério que o nome dele é esse? Ridículo Calma Tá O que ele tá falando? Eu preciso da sua joia, garota Por isso te derrotei O próximo será O Miraculous Gato Por favor Não faça isso Ele não merece Vamos lá Eu tenho que ajudar ela Hã? Miraculous Gato Ah, não Esse não é meu nome de herói Meu nome de herói pode ser qual Hã? Hã? Cat Noir Meu nome é Cat Noir Então sai daqui Você está ficando na mão A sua joia é perfeita Eu quero sua joia Miraculous Me entregue Não Hã? Anel da má sorte O que? Eu tenho que sair daqui Rápido Espantei ele Mas quem tá aqui? Ah, olha só É uma garota Ei, você Acorda Hã? É um gato? É, eu sou um gato mesmo Mas eu sou um herói gato Aí, tá precisando de ajuda? Quem é você? Eu sou a Ladybug Vem, vou te levar pra casa Pronto Beleza Eu vou te levar pra lá Onde você ficará segura Mas quem é aquele cara? Consegue me explicar? Ele é o Hawk Moth Vamos chamar de Borboleta É, nome engraçado Ele simplesmente quer coletar todas as joias Miraculous Mas as principais que ele quer é a da Joaninha Ah, imagina que seria a sua, não é? Exato E ele quer o gato, que é você Ah, perfeito Então, bom Acho que você e eu teríamos que se ajudar, certo? Sim Nossa, que legal Bom, não podemos deixar que ele pegue as próximas joias Então temos que encontrar de novo Aquele porta-joias Que mandou pra mim a joia do gato, certo? Isso mesmo E vou dizer a verdade Deve estar em Paris Hã? Paris? Sério? Ah, isso é longe daqui A gente tem que ir lá Senão O mundo estará correndo grande perigo Ah, tá legal Hora do seu treinamento Hã? Por que você vai me treinar? Agora eu já tô bem E você não sabe controlar seu Miraculous Olha só Eu posso aprender bem rápido, tá? Tá legal Vamos ver se você é tão bravo assim, gatinho Eu não sei se ela tá me elogiando Ou se ela tá me chamando de gato Porque eu tenho vídeo de gato Bom, vamos lá Muito bem Você tem um anel aí, certo? Sim, eu tenho Utilize ele da forma correta Ele é o anel da má sorte Mas tem que usar com cuidado Afinal, ele destrói qualquer coisa Tá falando sério? Faça o seu teste Hã? Anel, dá má sorte Hora de testar ele Toma isso 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 Ah, peraí Eu derreti todas as pedras Você é bom, cara Que isso Você mandou ver Aí Toma cuidado com esse negócio Pra não me acertar no meio da luta, hein Relaxa Eu não vou te acertar no meio da batalha, não Nossa, é bem legal isso aí Mas olha A gente vai ter uma longa viagem pela frente Então Você topa vir comigo pra Paris? Tudo bem Eu toco Mas lá dizem que é o lugar mais romântico do mundo Bom A gente pode comer em algum lugar Se você quiser Você tá me chamando pra um encontro romântico? Bom É Se é assim que você tá querendo Vai ser assim que vai ser Tá bom Fechado Tô com vergonha Tenho um encontro com ela Bom A gente tem uma longa jornada Então vamos direto pra Paris Nossa Eu nem acredito A gente tá na França E tudo pode acontecer por aqui A Ladybug Já conseguiu uma mesa pra nós Oi Ladybug E aí Tá feliz? Eu fiz o seu pedido Que delícia Principalmente essa partezinha aqui Que eu amo hambúrguer Eu sabia que você amava hambúrguer Por isso eu pedi mais hambúrguer É Faz sentido Agora Bom Eu acho que a gente tem que continuar comendo Você tá muito bonita Obrigada Ah Peraí O que que é isso? Peraí Chegou pra mim a localização Do meu porta joias E é lá onde estão todas as joias do Miraculous Goten Desculpa atrapalhar nosso encontro do nada Mas a gente precisa dar um jeito nisso Tá bom Mas o que que tem lá? Provavelmente o Borboleta vai tá indo pra lá A gente tem que impedir ele de fazer qualquer mal E pegar todas as outras joias Tá legal A gente vai fazer isso Vambora Esse vídeo só tá acontecendo graças aos membros do canal Esses que estão aparecendo aí na tela Mas se você não pode virar membro Tudo bem Se inscreve no canal Porque isso já vai me ajudar demais Perfeito E aí você Você tá bem? Ai Eu fui atacada Peraí Como assim? Apareceu Um porta joias perto de mim E logo após isso Eu não sei nem quando E nem por que O cara apareceu E pelo que parece Absorveu todos os poderes Hã? Ele absorveu todos os poderes? Bom Na verdade Ele absorveu Dois ou três poderes Mas Ele tava muito forte Ele tá com poderes Miraculous Tipo o dos heróis Tipo você Nossa Agora a gente vai ter que entrar em ação Eu não sei não cara Mas Acho que vocês terão que atacar em equipe Esse é o melhor plano que você pode ter Pra destruir alguém que tem dois poderes É só utilizar dois poderes Boa ideia cara Isso pode ser bom Ladybug É mais ou menos isso E se você acha que pode me vencer Não pode Até o final dessa roupa absorverei o resto das joias E me tornarei o deus Miraculous Isso só pode ser brincadeira Porque eu mesmo vou acabar com você Pode vir Ateu bastante? Ai Cara Ele é muito forte E também é bem rápido Ai Tá calma Eu vou ter que pular bem alto agora Nossa Ele realmente é impressionante Ele é mais forte do que eu pensava Tá Eu vou começar atacando Anel da má sorte O que? Parece que eu tô ficando mais fraco Espera Eu destruí uma das luvas dele O que significa que Ele está mais desprotegido Ladybug Tá me ouvindo? Tô Agora é hora do ataque Muito bem É hora de atacar ele Eu vou acabar com ele agora Ataque em equipe Goten Conseguimos Boa Finalmente Goten Se não fossem essas crianças ingeridas Eu teria vencido Legal né Sim E bom Desculpa Por cortar o nosso encontro no meio Isso foi meio estranho Não Nem foi tanto Eu vou te dar isso de presente Em forma de agradecimento Pelo nosso encontro Nossa Eu tirei a sorte grande Overall Eu não sei se não Eu preciso Eu amo Eu amo